Bom gente, uma outra maneira então de importar arquivos é o auto import como é que funciona então? Antes de tudo, eu vou aqui no meu computador, em documentos vou aqui em imagens e vou criar uma nova pasta chamada Lightroom Auto Lightroom Auto então eu vou aqui, deixa eu fechar isso aqui então nós vamos aqui em arquivo, importação automática configuração e importação automática primeira coisa então é escolher a pasta nós vamos escolher a pasta, imagens, Lightroom então a gente ativa aqui a importação automática destino a gente pode escolher então Lightroom ok pronto o que vai acontecer gente toda vez que a gente colocar uma imagem nessa pasta tá nessa pasta Lightroom Auto aqui nós vamos importar essas imagens vão ser importadas automaticamente então eu vou colocar duas imagens aqui coloquei então fechei tá então, tá vendo coloquei já importou as imagens tá aí as duas imagens automaticamente importadas tá ok então essa é uma opção muito legal para você usar se você quiser acelerar o seu trabalho tá ok então esta é a pasta automática tá ok ok é a pasta automática tá ok Obrigado.